Bom dia, bom dia. Fala bom dia, Marrento. Bom, estamos por cá? Está pronto, Marrento, para começar a nossa alusão? Pronto. O alusão do Domingão. Muito bem, meus amigos. Vamos começar aqui mandando uma alusão, Marrento, para o Daniel Nascimento de Campinas, São Paulo. Conhece. Conhece, né? É isso aí. Ele ainda não. Ele ainda não. Ainda não. Para Isadora de Porto Velho, parece que ela é Rondônia Adventros. Ela fala assim, nós estamos aqui ligados na saga do Bora Bora. Olha que bacana. Olha que legal. Não ficou bacana esse negócio de saga? Essa Rondônia Adventros, será que é uma coisa que eles fazem? Eu não sei. É o canal lá que ela vem e curte a gente, mas o nome dela é Isadora, lá de Porto Velho. E a gente teve aí. Será que ela tem um 4x4? Ué. Fala aí para nós, Isadora. Ó, um abraço para você, tá? Se for, nós vamos colocar 4x4 que também dá. Na amarela. O Edson Laitard, lá de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, junto com a gente. Um abração para você, viu Edson? O Fábio Alegre, lá de Florianópolis. É da capital, né Pedro? Florianópolis é a capital, não é? Acho que é. Florianópolis é a capital, sim. Fábio Alegre, um abraço para você, tá? O Cláudio Neves, de Barreiras, Bahia, junto com a gente. O David de Marreira, tá? Rotas e Lugares. Lá de Camaragipo. Camaragipo. Esse aí, Dede. Um abraço para você, sempre junto com a gente. Vamos aqui mandar um abraço, Ben. Cusito e Parlete. Lá de Paulista. Logo, logo a gente está aí, hein? Logo, logo a gente está aí. Tá? Um abraço para vocês. O Jonas Xavier, ele é de Teresina, Piauí. Logo, nós está lá também. Logo, nós está lá também. Alvino Frazão, de Jundiaí, São Paulo. Logo, nós vai demorar um pouquinho. É. Um abraço para o Eusébio Silva, de Ceilândia, Brasília. Logo, nós vai passar por aí. Claudomiro Coneleiros, de Marília, junto com a gente. Vai demorar um pouquinho. Vai demorar um pouquinho. O Nelson Juncamia, ele é de São Bernardo do Campo. Todo tempo junto com a gente, Ben. Todo tempo, o tempo todo. Todo tempo, o tempo todo. O Raqueado Silva, o Agostinho. Agostinho Lourenço. Estou esperando lá para o Montal do Churrasco, viu? Lá em Goiânia. Em Goiânia? É. Um abraço para você, viu? Olha, ali é caminho de casa, em qualquer horinha. Uma hora dá certo. É. O Gideone Pereira Barbosa. O Gil, do Rio de Janeiro. O Marcos Gleide, de Barra dos Garços. O MotoTax Preto. Ah, é. Eita. Eita. Um abraço para você, viu, Marcos. A Luluzinha da Estrada, lá de Itaberaba. A Luluzinha falou assim, toda vez que eu vejo esse marrente cozinhando, eu fico com o Otá. Ô, Luluzinha. E aí, Itaberaba é pertinho aí do Poço onde a gente fica, viu? Ó. É. Qualquer hora, né, velho? Qualquer horinha dá certo. Qualquer horinha dá certo, tá? Comer um cafezinho. Comer não, beber um cafezinho. É. Um abraço aí para vocês. O João Batista JB, da CBA, Mato Grosso. Um abração para ele. Mandar um abraço aqui para o Adelson José da Silva de Pontalina, Goiás. Pontalina não é lá no negócio dos móveis? Pontalina, é. Um abraço. Eu só vejo a entrada dessa Pontalina. Todo lugar tem a entrada, né? Qualquer hora eu chego lá. O Wilson Ricardo e a esposa dele, a Isa, o Samuel, o Pedro, eles são de Araras. Estão de férias, não sei se voltou. Um abraço para vocês. É. Foram na Pateira de Santana. Foi? Aí, ó, que beleza. Um abração para vocês. Lá de Araras, o Francisco Conde de Interlagos, São Paulo, junto com a gente. O Isaac Alves da Silva. Bem, o Aldeir Pontilhão e a Thelma, né? Ele é do Nove Eixos, lá de Campo Grande. Ah, é de carregar os... De carregar boi. De carregar o chifre. É, ele mandou uma foto lá que ele já foi peão também, tá? Ô. Eu só esqueci de tirar a minha foto quando era peão. Já. Mas naquela hora eu vou contar a história. Não, tem que ser outro dia. Vou contar a história da primeira vez como a gente foi tentar ser peão. Aguarde. Tá? Um abraço para vocês aí. Mas tem, tem. Não foi quase tentar. O Elson Corrêa do Acre, do Rio Branco. Rio Branco do Acre. Rio Branco do Acre. O El do Lúcio, de Jupi, Pernambuco. Bem, esqueça Jupi aqui que está perto de garanhões, viu? Eu já vi, eu já vi, já vi, já passei. Não é garanhões não, é garanhões. É garanhões. Garanhões. Não deixa passar nada. Fica lá. É uma cidade, é uma cidade pequena, Jupi. É, é. Um abraço para você, viu, Elson. Você pegar aquela outra estrada para sair lá em Serrinha, em Cor, como é que chama? Esqueci o nome agora, Lu. Você passa por ela. Mas, ó. Abração. É que a gente quase não passa ali, entendeu? Junto com a gente. Faz tempo, né, que a gente não passa lá. É, quase. Por aquela estrada. A gente passa pela, geralmente... Pela BR. É, tem o costume de passar pela 101 e não tem jeito, né? Ó. O Álvaro Lago, ele é da terra do P1 de Barretos. Eita. Eita. Tá tendo ainda, velho? É esses negócios. É em agosto, né? Acho que esse ano vai ter, né? Se Deus quiser. Um abraço para você, viu? Aí eu vou lá montar. Aí a Parretos é top, hein, Ben? Vou lá montar. Não. Não. Aguarde. Que a história desse Marretos, vocês já sabem como é que esse menino ia fazer sucesso. Ó. O Paulo Tabara, lá de Patos de Minas. Conhece. Bem, ele falou que tá sempre junto com a gente. Olha que bacana. Eu conheço também Patos. Cidadão, hein? Cidadão. Ali, Patos de Minas, aquela outra ali, antes de chegar em Patos. O Tyson Lemos e a Bruna Ornera. Bruna. Bruna, temos recebido os elogios, tá? Da abertura lá do canal. Daquela caricatura que você fez. Você caprichou no Marrente, tá? Devo acrescentar. Que não é muito difícil fazer uma caricatura, né? Não. Um abraço para você, tá? Já é uma caricatura. E para você também, viu, Tyson? Junto com a gente. Já. É praticamente uma caricatura. O Cleber de Gurupi, a Denise, a Kézia. A Maria Luiza, junto com a gente. Abração para vocês, tá? A Shirley Martins Souza. Acredito que seja da Rubinéia. É Shirley Martins. É Shirley Martins. Eu acredito que seja. Se for Shirley Martins, é de Rubinéia. Se for. Porque, ó. Samuel Martins também lá de Rubinéia, tá? Um abração para vocês. A Joselita Alexandrino do Espírito Santo Vitória. Mas nunca foi lá, né, Pedro? Não. Vitória do Espírito Santo. Não porquê que vocês cumpram o contrário. É Vitória do Espírito Santo. É? É. Você descreve Espírito Santo Vitória. Vai ser diferente. É que nem o Rio Branco do Acre. Eu falo o quê? É. O Acre do Rio Branco. Você observa isso tudo, mãe. Gente do céu. Mas, ó. Vamos continuar aqui. Vem. Vamos mandar um abraço aqui para a Fabiana de São Bernardo do Campo. Fabiana é professora, tá? É. Abraço para você, viu? Porque o pai dela era caminhoneiro. É. Tudo bem. A Silvana Magalhães e o Nilton Magalhães, eles são de Bauru, mas, por enquanto, eles estão em Pongai. Onde fica Pongai? Pongai, eu acredito que seja aquela estradinha que vai ali por dentro, que passa naquela coisa de Luiz Antônio. Eu acredito que seja por ali. Aquela estrada que a gente passa por dentro para ir para o estado de São Paulo. Sei, sei. Luiz Antônio. Eu acho. Tá? Fala aí para nós. Fala aí para nós, Silvana. Fala nisso. A Silvana Magalhães, eu achei muito bonito o que ela falou. E eu fui lá e dei uma força. Aquele pessoal que pegou fogo na Kombi, Pedro. Ah, sei, sei, sei. Através de nós. Através de nós. Aí eles estão arrecadando um dinheiro lá no canal deles, através de nós. Para fazer a Kombi. Na primeira viagem, olha bem. Por isso que eu falo. A tal sorte existe, gente. Existe, né, Mariano? Existe. Foi uma farta de sorte. Mas eles vão conseguir, viu, Silvana? Eu tenho certeza que eles vão conseguir. Como se chama? A Kombi que fazia missão? A missionária? Ela faz missão. Era um sonho que eles tinham. E eles pegou e fez essa Kombi. Às vezes conseguiu pôr essa Kombi para rodar. Porque, tipo assim, eles pregam a palavra. Eles falam para a pessoa. Sei, sei, sei. É um trabalho. Isso. É um sonho que eles tinham, entendeu? Faz tempo que eles são casados e aí agora eles terão essa oportunidade e pegou fogo. Na Kombi. A Kombi é cabulosa, né? A Kombi é complicado. A Kombi, né? É Kombi cabulosa porque ela é o motor lá atrás e refrigerada a ar. Aí faz isso? É mais propício, né? É. Mas eles vão conseguir. Porque essas coisas boas tem que prosseguir, né, Mariano? Não é uma regra, mas é mais propício, né? Vai conseguir. O Jeremun Cigano e a Angela, Jeremun, um abraço para vocês. Vocês são top. Exemplo. Exemplo. Exemplo de casal, ó. Um abração para vocês. A Márcia Silvio. Márcia Silvio Gilberto Oldenburg. Sapezal. A Márcia ama caminhão, velho. Um abraço para vocês. Márcia, eu ainda quero ver vocês no caminhão de vocês realizando o seu sonho, tá? É isso aí. Foca. Ainda vai encontrar aí para beber um. Tá? Um abração. Bem, a Marilsa Alves lá de Rubinéia, a vizinha da nossa querida cunhada Vilma. Com a comadre Vilma e o cumpadre Zé. Lá do Marrento. Marilsa Alves, um abraço para você e para toda a tua família. Tá patina. Né, bem? O Marcinho. E para todo mundo. E para todo mundo. Vilma, Zé, um abraço para vocês. Estamos contentes aí que vocês estão, ó... Show de bola. Show de bola, tá? Abração mesmo. Bem, vamos mandar um abraço para esse menino que se chama Cauã. Cauã. Você viu o cabelo dele? Você viu. Você viu o cabelo dele? Eu falei que eu vou fazer aquele corte de cabelo no selo. Ele não acreditou. Vai sim para aquelas mãos. Com rainha e tudo. Um beijão. Um beijão da mão. Cauã, Lígia Leandro, Dona Cida, seu Zé. Dona Cida, seu Zé. A Rebeca. Eita. Exemplo de menina. Que belezinha. Que belezinha. Abraço para vocês tudo, viu gente? Bem, o Ronaldo e a Suzana de Itapema, de Santa Catarina, estão junto com a gente. E agora ele falou assim... Claro que ela ainda não se inscreveu, né? Porque ela é dessa coisinha. A Zoe, a netinha dele. A Zoe? É. A Zoe que é a filha da Eduarda e do Genro Delifante. Chegou e está com 18, 19 dias. É, que belezinha. Ele já tinha dois netinhos, que eram os menininhos. E agora é a terceira. E agora chegou a Zoe, a princesa da casa. Um abraço para vocês, viu? Um abraço. O Rangel da Silva Moraes, gente, nós estava fazendo entrega lá em Porto Velho. Aí o Rangel passou e buzinou. Mas ele não podia parar, porque ele tinha um compromisso para levar a esposa dele. E ele entrou em contato com a gente. Ó, Rangel, muito obrigado. Ele tocou saindo do carro, né, Fred? Foi, foi, foi. Aquele que nós estávamos encostando ali, ele passou e... Deu com a mão. Foi uma festa. Rangel, um abraço para você, para sua esposa Marcela, para os filhos Magno, o Emerson Rangel. Ó, e são duas Anas lá, tá? Eu estou falando para vocês que quem tem uma Ana é feliz. E quem tem duas... Uma Ana dele chama a ANA. E a outra Ana chama a Ana com dois N. É a Ana Emília e a Ana Esther. Olha que bacana. Show de bola. Show de bola. Um abração para vocês, tá? E ele está super feliz, velho. O Emerson, filho dele, acabou de se formar com advogado. É. E é uma alegria isso para os pais, né? É, bicho, bem fácil. Parabéns aí para vocês, tá? Bom, bem, vamos mandar um abraço lá para o Manão, lá de Votoporanga, o Écio, a Rose, a Bia, né? O Juninho. Esse ano, vamos ver se reúne esse povo, hein? Vamos ver. Um abraço para vocês. A Caçando Luísa da Silva, lá de Brasília, junto com a gente, a Gilmara de Taubaté, o Everaldo e as crianças, a Duda, a Gabriele, o Isaac, Gabriel e a Isabel. Bem, diz que ele fica com o olhinho vidrado lá assistindo. Aí, a Duda, o Isaac e a Isabel. A Gabriele, ó, Duda, Gabriele, Isaac, Gabriele e a Isabel. É uma turminha boa, hein? É, é. Abração para vocês. Agora, vamos mandar um abraço para o Alves Oliveira Ferreira, para a Rosa Maria de Oliveira. Rosa, eu achei lindo. Vem a Rosa do Damião. Conheço, conheço, conheço. Achei lindo ontem a tua atitude. Você estava levando o seu pai, levando o pai dela. Você lembra do pai? Eu já vi, bicho. Mas a gente ia lá filar a comida lá todo dia, lá no Damião. Eu estava fazendo o trajeto que ele fazia quando era novo para ele ir trabalhar lá na Rosa. Você precisa ver a emoção dele. É. Eu vi. Eu amei, Rosa. Amei. Eu lembro, eu lembro. Eu ia trabalhar lá no café. Como que é o nome do pai do Damião, Prê? Gervilho, Sr. Gervilho. Sr. Gervilho? É. Um abração para o senhor, tá? É isso aí. Filho maravilhoso, uma família linda. É, o Damião também, olha lá. Compadre Damião. Compadre Damião, amicíssimo aqui do Marrento. E toda a família. Gente, um abraço para vocês. Bem, o Renato Almeida, a Rita Isabel, ó, disse que estão grandinho para comer aqui na Caixa Econômica. A Caixa Econômica é a caixa de cozinha. É, é. Não, não vai. Não faz oportunidade, não. Mas fala aí para nós de onde é que vocês eram. Fiquei curiosa. Tá bom? Um abraço para vocês. O Gilmar, cowboy do asfalto, ele é aposentado, tá bem? É. Unidade 33. Está sempre junto com a gente. Um abração para você, viu, Gilmar? O Maurício Pessoa, de Pedreiras, ele falou assim, gente, estou esperando vocês aqui. Lembra? Lembra de Pedreiras, né? Lembro, 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 lembro. Top. Bem, quero mandar um abraço, porque eu estou com saudade desse menino. O Ozeias. É o lá de Carapicuíba. O Ozeias de Carapicuíba. Você lembra? Lembro, lembro, lembro. É muito top. E a Lu Teixeira e os dois meninos dele. Ozeias, o dia que a gente foi em Capivari aí, ó, desse ali já avisa você, você dá uma fé. Top das galáxias, né? Vamos lá beber um café. Beber um café. Um abraço para vocês. O Jorge Fim, junto com a gente. O Antônio Maurílio Bento. O Bento vem lá de São Paulo. Sei, 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 sei. Um abração para você. O Irã Nildo Matos. O Irã de... Eu nunca via falar essa... Eu ia até procurar, depois eu não procurei. O Piononho, Estado do Piauí. Procure, eu não sei. Tá? Fica perto aonde, perto... Eu fiquei na dúvida. Não conheço. Mas um abraço para você, viu, Irã Nildo? Os fãs do GMC, junto com a gente. Ó, Mozart Chaves. Mozart Chaves, de Itapuando Sul. Ele perguntou qual foi o maior susto, o maior medo que o Marrento passou com o Trator. Eu vou procurar saber aqui desse Marrento, que eu tenho certeza que ele deve ter uma história para contar. E nos próximos vídeos aí, vocês vão ver. Com o Trator. Tá bom? Foi o Mozart Chaves que perguntou. Ele trabalha agora na área da agricultura também. É. Ele já foi caminhoneiro. Um abraço para você, viu? Bom, o Ivo Vilela, bem, ele é de Teutão... De Teutão no Vilela, lá de Marechal Teodoro. E ele mora na praia do Francês. Mara bem, mara bem. Você lembra dessa praia, né? A gente passou perto. Passando perto umas punhadas de vezes. Muitos amigos nossos iam lá e alugavam lá um apartamento. Ó, um abraço para você, viu, Irã. Sempre junto com a gente. A gente está no grupão também do Zap, bem? É. Top. O Paulo Cruz Mantero Júnior de Brasília. Um abraço para você. Quando vem que vai, vamos mandar um abraço para o Rogério. Bem, o Rogério está no grupão do Zap. O pai dele foi caminhoneiro. Ele está junto com a gente. Aí. Um abraço para você, viu, Rogério? Um abraço ao Rogério. O Francisco Conde de Interlagos. Ó, tem bastante gente lá de Interlagos ainda. Se quiser assistir a corrida lá de graça. Não é, porque eu corro bastante, então daí tem alguma coisinha. A ver. A ver. A ver. Nossa de velocidade. Mandar um abraço para o Giudazo, para a Valéria, para o Riquelmo. Eles são pertinho, pertinho na Vila Elça. Giudazo, um abração para você todo o tempo junto com a gente. Vamos mandar um abraço para o Reginaldo Campos de Rancharia, o de menor. Abração para você. Bem, o Neno Anastasco de Diadema e a Pequena Vitória. Diz que a Pequena Vitória adora assistir a gente. Vitória, bora, bora. E um abraço para você, tá? O Charles Refrigeração junto com a gente. Vanderlei e Francis Ketter. Ele falou assim, oh, nós estamos aqui junto com vocês. Não pede um bicho, um bicho. E eu sei. Eu sei. Ó. E ele falou assim que nós ficamos com vergonha de tomar sorvete na casa dele. Mas, gente. A gente toma pouco sorvete na casa das pessoas. Porque a mãe da gente deu educação. É. Quantas vezes... Agora, aqui que não tem ninguém para poder ficar vigiando. Tem também. Mas a gente amou o sorvete, viu, Vanderlei. Amou. Muito bom. Um abraço para Edilene, para o Lidervan, para a Aninha e Isabel aí. É. Abração para você, tá? Bem. E vou mandar um abraço aqui para a Vera, com o Asfalto lá de Maceió. Lá de Maceió. Esse dia a gente estava se aventurando, né? Estava. Ah, eu achei top aquela foto que ela mandou para a gente. Ela abriu assim o capô do carro. Lá tinha de tudo. Aí ela falou assim, abri na cozinha. Abri na cozinha. É. Falei assim, olha lá a nave branca. Um abraço para vocês, viu, gente? É isso aí. O Lima Santana, de São Gonçalo, Rio de Janeiro, ele é do 112. Ele falou assim, viu, eu vou aproveitar e vou falar aqui para você, Lima. Eu já falei lá, mas vou falar aqui para os amigos. Ó, ele falou assim, quanto que a Amarela faz do jeito marrento de dirigir vazio? Pode falar, Marrento? Passa de quatro. Tá? É isso aí. Quatro, quatro pouquinho. E depois você fala para nós, quanto que está a sua 112, só o cavalo? Porque ele tem esse cavalo de sapato. É. É, é. É top, né? É, é. Um abraço para você, viu? Bem, o Laércio Gonçalves, ele falou assim, olha, muito linda a abertura que fez aí, muito linda mesmo. Laércio. A gente teve a ajuda. O Laércio Gonçalves, eu não sei de onde ele é, mas a gente teve a ajuda aí do Everton Leite, né, de Brasília, um abraço lá para o Everton. A gente teve a ajuda da Bruna. É. Então, é, 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 é top. Ficou top mesmo, né? Top, top. Lindo, lindo. Um abraço para você, viu Laércio? Obrigada aí pela companhia. O André, lá de São Paulo, junto com a gente também no grupão, todo o tempo. O Rodrigo Costa, também, junto com a gente, todo o tempo, o tempo todo. Né? E o Daniel Piagentino e Fitelis, ele é de Itacoã do Leste, ó. Olha, nós tivemos lá. Tivemos lá. É. E vou aproveitar e vou mandar um abraço para a Gisele, né? A menina que recebeu a gente lá na escola, lá do Paulo Freire. Né? É. Lá de Itacoã do Leste. A diretora, vice-diretora. Ela foi promovida. Essa semana ela estava até emocionada. É. Ela foi promovida. O diretor dela estava fora e ela estava lá no lugar, dando conta do recado. É. Gente, eu quero agradecer a todos, a todos vocês e eu quero dizer para vocês que o Alozão é uma forma da gente se aproximar de vocês, saber aonde vocês moram e a gente ter esse contato. É muito bacana, né, Marinho? Show de bola. A gente adora mandar Alozão aí para todo mundo. E para quem não foi o Alozão, olha, para quem não foi o Alozão, vai ter mais Alozão. Domingo que vem. Domingo que vem tem mais. E se inscreva aí no canal, curte, compartilhe e deixa aquele like. Porque o Marinho ficou chique assim. Gente, não é Pix não, tá? É Pris. É Pris. É Pris. Um abração lá para o Batata. Para o Batata, vai. Lá de Primavera do Leste. Ele que me deu o chá e o chapéu aqui, ó. É. Isso aí. Para todos os meninos dele. E não posso esquecer, bem, de mandar um abração também para o pessoal de Cuiabá, entendeu? Tem um amigo nosso que eu lembro, é o William. O William, ele é daqui, da região. Das quadradezas aqui. Das quadradezas. Um abração para ele, de Cuiabá, tá? E para todo mundo aqui da região, né? Todo mundo. Um domingo? Excelente. Excelente.